Tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá demônio? Tá bom, dá demônio, é isso aí, viu só? Faz muito tempo com essa música, faz muito tempo que eu conto com essa música Já uma boa noite, meu prazer, vou dar uma boa aí pra galera do Facebook, curte minha página Pra ele, pra você, pra você, pra você, pra você, pra você, pra você Pra você, pra você, pra você, pra você, pra você, pra você, pra você Já uma boa noite, tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando Você já faz o que other coisa, vai embora, sai deixa eu passar? Vai ganhar no vermelho, tanto eu, tô com o pai É nem esse o trem, é nem esse o trem É nem esse o trem Eu esqueço o seu O que acontece? Ele esqueceu a letra O melhor é que tu trocasse a primeira com a segunda estrofa É Vamos dar uma sensação Vai, que tarde Vamos lá, velho Pega o sol, começa o sol Não, o sol não Eu esqueci, mas essa música sai Eu esqueci Eu esqueci Ela, 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 ela Alô Alô Ei, vamos montar um tio no palco Não, não Relax, relax, relax Estamos aqui pra não esquecer Eu esqueci Eu esqueci Lá, ela, 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 ela Acaba na escola Acaba na escola Acaba na escola Acaba na escola Ele olhou pra mim Ele olhou pra mim Com cara de presão Virou a minha roupa pra chupar o meu culão Elé Alô Elé Alô E-lê-lê-lê L-I-S-T-E-L-E-L-E-L-G I-lê-lê-lê L-T-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-R-E-L-E-L-E Eu dava na gotinha arrombando uma cebola A placa escorregou e gostou a minha rola Minha rola cortará, não servia pra nada Briguei lá na mão, virou pra fazer o nosso larar LSD, 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 LSD A sua superiça Quando eu era pequeno, nossa fazia se inventa Agora eu senti um desfilei, bota a punida Agora que você, eu já tô com a punida E o pai ainda foi me separado pra você parar LSD, 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 LSD LSD, LSD Eu encerro a minha brincadeirinha Eu encerro a minha brincadeirinha Eu encerro a minha gente pra teimpar de uma velhinha Eu encerro a minha brincadeirinha E a minha rola, eu não tenho de queimar minha mão E traz a canção que a belira escolar LSD, 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 LSD LSD, 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 LSD Esse é o estado do cu Olha galera, todo mundo sem esse show, é nóis! Falou com a gente que arrepentou pelado, Igor A filha dele que nasceu e a gente que é mais velho E todo mundo que tá aí desgantando nossos sonhos na puta Que pariu, é nóis! Falou galera, esse show é dedicado a meu amigo puro eixo Que tá malhando, tá ficando forte pra caralho! Que pariu, tá ligado? Esse é o ensaio de subiu, que pariu... Agora, esse show de marincão que se tivesse, ele tá escalado, tá ligado? Eu tô ficando fã, eu pari no seu Agora o meu outro vai para o seu arrabal na vorentinha Puxa na língua Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. AAAAAAAH! Apoi to be! Oh oh oh! Isso eu não sei! Apoi to be! Oh oh oh! Eu sou inglês! Eu quero ser complicado Eu quero ser um sem esqueço Prefiro usar O Invenção! Tá complicado Nessa ferra Verso em direitos Nessa caixerra Bora Lex! Apre aí! Apre aí! Ape aí! Essa aqui É o FUNCHE Toda! Toda arte marcial Qual é o grau máximo da arte marcial, chamada roda punk? Eu espero que vocês passem no Enem! Sossil! Sossil! Mas é político! Para o seguinte Essa é a mesma, essa tia é o Pazesa, não é proê? E aí, me dá um chicletinho Me dá um chicletinho Você é agora